I got a feeling Trigésimo sétimo aniversário do Rotary Club de Itabela, nos dias dezoito e dezenove de novembro. Sábado, dia dezoito, exposição e venda de orquídeas, a partir das oito da manhã. E no domingo, dia dezenove, continua a exposição e venda de orquídeas. Torneio de futebol, almoço às onze horas. E uma e meia da tarde, sorteio de uma motopop zero quilômetro. Valor da cartela, vinte reais. Não perca essa grande oportunidade. Sorte tem quem acredita nela. Sorteio de uma motopop zero quilômetro. No Rotary Club, uma e meia da tarde. Organização, Rotary Club e Casa da Amizade.